Irmão Pro Irmão Pro Irmão Pro Crânios MCs Então preste atenção Irmão Pro Irmão Pro Preste atenção E não se esqueça Ritmo e poesia atingindo a cabeça De maneira envolvente Na verdade irmão Somos canos conscientes Em hip hop e rap em sintonia JMC rap funk Categoria Simplesmente é o que eu quero Sem dinheiro no bolso Mas não me desespero por dia a passar Meu monte por aí Falca cruz estão a rodar A nossa consciência Coisa de role em rolex Olha a divertência Espero que você Escute no ouvido esse procedente Privet disse então Nossos homens pancada Mono Pro falou Vejo o homem na estrada É outro dia que amanhece E você merece É outro dia que amanhece E você merece Mando 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 maneiro Você é ligeiro Preste atenção que aqui tem outro passageiro Eu do teu lado pode crer Avisando Completo proceder Mando Do rap de som Do rap e do rap, das coordenadas, da sintonia Preste atenção e não se esqueça, ritmo e poesia atingindo a cabeça É de maneira envolvente, na verdade, irmão, somos canes, gostos, gente Ei, hip-hop é sintonia, aqui JMC, rap, funk, categoria Som nevalente, simplesmente o que eu quero, sem dinheiro não posso mais Não me desespero com o dia a passar Demontes por aí, fotacruas estão a rodar A nossa consciência, Demolê e Rolex Olha a divertência, espero que você, jovem velho, sangue bem Escute no ouvido esse proceder Esse proceder É isso aí Funcionais do rap Funcionais, os crânios Crânios MC Da sintonia Do beat MK2 É isso aí, mano Rap, pessoal Beijo É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí